Olha como elas andam, as castiças marionetas Olha como elas andam, três passinhos e já está Cantam, dançam e jogam sempre com muita alegria Brinco tanto com elas, fazem parte do meu dia Olha como elas andam, as castiças marionetas Olha como elas andam, três passinhos e já está Cantam, dançam e jogam sempre com muita alegria Brinco tanto com elas, fazem parte do meu dia